Para policial morto não tem hashtag, não tem campanha no Facebook, não tem campanhazinha de artista da Globo, não tem nada. E eu te pergunto, cadê a Maria do Rosário? Cadê os direitos humanos, indo lá visitar a casa do Cabo Cardoso, que morreu com um tiro na cabeça, porque um bandido achou que ia roubar o mercado e entre roubar o mercado e matar um policial, para ele se safar e tentar um tiro na cabeça de um policial. Onde está o bando de retardado universitáriozinho, que vai lá no intervalo da sala pedir para ir para ajudar os bandidos, as pessoas que são presas, que são vítimas, onde estão esse bando de idiota agora, para poder olhar na cara da família desse cara e falar que eles são vítimas da sociedade. Que um cara, para poder se safar de um roubo, ele dá um tiro na cabeça de um bandido. Onde estão vocês? A indignação seletiva da esquerda além é absurda, não tem manifestação em frente ao Carrefour, não tem manifestação em frente a lugar nenhum, porque foi um policial. Então a esquerda ela faz isso, se você não presta para a causa, você é simplesmente descartável. Se você é negro, mas você não condiz com a cartilha da esquerda, você é um papel higiênico, eles vão te usar e depois se descartar. Isso não só serve só para o policial que é negro e que não simplesmente é um capacho da militância da esquerda, não. Isso só funciona com todos eles. Eles querem dividir as pessoas para conquistar. Então se você é um homossexual e você não segue a cartilha da esquerda, você é descartável. Onde estão? Onde estão essas pessoas? Agora se indignando porque o cabo não vai poder voltar para casa, não vai poder dar cuidados ao seu filho, não vai poder cuidar do seu filho, ver ele crescer, não vai acontecer nada disso. A indignação seletiva da esquerda ela é impressionante. Por favor, utilizem mais esse caso para entender o que a esquerda faz e de qual lado que está certo. Se o presidente fala uma fala infeliz, a internet para. Se um jornalista de direita fala algo, a internet para. Mas se um soldado, se um cabo da PM, se um coronel, qualquer um morre, isso aí já não importa para a esquerda. A esquerda é simplesmente ridícula, ela é vergonhosa. isso precisa acabar. Por favor, pense, pense naquele lado realmente que está certo e qual lado está errado. vai para a esquerda! Galera!